Vamos cantar juntos essa música que eu gosto muito de cantar, Mais Perto Quero Estar. Nessa vibe mais animada, que é um desejo que me dá alegria, que me dá paz. É o que eu mais quero na vida, estar perto do Senhor, estar no Senhor. Canta comigo. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de Ti, mais uma vez mais perto quero estar, mais perto. Meu Deus de Ti, ainda que seja do que eu na Ti. Bem forte. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de Ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de Ti. Meu Deus de Ti. Meu Deus de Ti. Meu Deus de Ti. Amém. Porque fomos feitos para a glória Dele. Só somos inteiros Nele, né? Eu já busquei plenitude cantando música secular, já busquei plenitude cantando música cristã, já busquei plenitude sendo religioso, aprendendo teologia, busquei na minha música, mas eu já aprendi que eu só sou inteiro quando estou no Senhor. Então, como eu digo numa outra canção, mais do que ser de igreja, mais do que ser religioso, eu quero estar em Deus, eu quero experimentá-Lo e de forma profunda, de forma legítima, quero conhecê-Lo e ser conhecido por Ele, experimentá-Lo para que em breve possa vê-Lo face a face. Vai ser incrível isso. Vamos cantar só em Ti. É uma declaração essa música, de que só somos inteiros Nele. Por que Teu amor é melhor? Porque Teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios. Enquanto eu viver Em teu nome levantarei As minhas mãos A minha alma se fartará Só em ti Só em ti A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Meu Jesus Só em ti A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Meu Jesus Só ele pode sacer a sede da nossa alma Só ele pode nos completar Só ele somos inteiros Só ele somos completos Do que teu amor Do que a vida Os meus lábios Os meus lábios te louvarão Enquanto eu viver Em teu nome levantarei As minhas mãos A minha alma se fartará A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Só em ti Meu Jesus Só em ti A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Meu Jesus Só em ti Só em ti Meu Jesus A minha alma se fartará Só em ti Só em ti Só em ti Meu Jesus Lindo, lindo Lindo, lindo Legenda Adriana Zanotto